Acaba sendo elitizada Um pouco, infelizmente Infelizmente, é a minha grande frustração É que a minha música acabou sendo Meio segmentada demais Para um grupo que É, para pessoas Que se interessam e tal, eu queria que fosse uma coisa Mais popular, queria que todo mundo gostasse Das histórias, das músicas Realmente é o que eu queria Mas beleza Algum momento você chegou para a banda e falou Vamos dar uma popularizada nisso aqui Não, o tempo inteiro a gente faz isso Porque se deixar, a gente pira Ao ponto de que nem o nosso público vai entender Não, todo momento a gente tenta ajustar Para aquilo ser Não ser só uma viagem maluca Na cabeça dos caras E também não ser uma coisa muito focada Só na exploração dos elementos musicais Formação de acordes Técnicas e tal Tem que tomar cuidado para também não ser isso Porque tem muito do público que acha que nós somos isso Que é uma parte, na verdade Meio, uma roupagem externa Da nossa música Que muitas vezes Que é essa sofisticação dos arranjos Lá na minha adolescência Aprendendo a tocar Eu via como algo Porra, pedestal Tipo, porra, para trocar isso aí é muito foda É, tem um marketing E aí Você pegava um Legião Urbana Tocava com três acordes Pois é E é um hit, né? É um hit Você sabe que isso é a minha grande frustração Você pegou agora na alma Por quê? Porque eu ia Eu era moleque Ia nas festinhas Estava estudando lá O Ingrid Mons Tem isso e aquilo Ia nas festinhas Tinha um cara lá Que tocava o violão Às vezes o violão Nem estava perfeitamente afinado Tocava Que também não precisava estar E cantava Também não precisava estar Perfeitamente afinado Mas a música Ela se instituía Ia pela festa E tocava as pessoas Todo mundo cantava junto Agregava Era um momento para aquela música E o cara tocando violão Lá na Legião Urbana E eu ali No Ingrid Mons Estudando, estudando Entendeu? E eu tinha essa frustração Porque eu queria, na verdade Era tocar as pessoas Sim Então esse meu O Amplifica O Amplifica Esse meu resgate Que eu falei da pandemia E tal Também me trouxe O Amplifica Que é meu momento De ser o carinha da festa Que senta e toca E hoje toca o Legião Urbana Com amor Com gosto Me divertindo Entendeu?